Música Cê vai descer, sensualizar, vem remexer, quando eu mandar Preferência das meninas é dançar daquele jeito Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo A preferência das meninas é dançar daquele jeito Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo Vem pra cá meu parceiro MC Doxa Valeu meu parceiro Willem Gomes, tamo juntão Machuca mamãe Louca Bem-vindo ao mundo das invejosas Chegou tua hora, empine a bola Mostra a poeca, o que que tu apavora Relaxa e encosta, não fica nervosa Balança gostoso, teu corpo que mola Vem cá, mas negócio, se faz fogosa De praça, ela dança e não se controla Você vai descer Sensualizar Vai reverger Quando eu mandar A preferência das meninas é dançar daquele jeito Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo A preferência das meninas é dançar daquele jeito Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo Dá um bruxeta na área E o Doxa Quando o mundo tá ligado que é Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo Com a mão no joelho, sentando sem medo, subindo e descendo, bater o cabelo